No ar, Debate na Rio Apresentação, Eduardo Araújo Olá, apresado ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, estamos entrando no ar com o programa Debate na Rio Jornalismo Espírita Interativo no ar E eu, como sempre faço, já vou logo apresentando aqui os nossos convidados A minha direita, ela, está de volta essa semana Maria de Fátima Miranda, seja bem-vinda Muita paz, que Jesus nos envolva E a minha esquerda, ele que tem nos ajudado aí sempre que possível Humberto Azarit Júnior, bem-vindo Boa tarde, é um prazer estar novamente aqui com vocês Nosso querido irmão Nelson Tavares não pôde estar conosco hoje Então um grande abraço para ele também Se Deus quiser, semana que vem estará de volta E o nosso programa, como eu bem disse, é interativo Então, a Sheila está de férias Mas, no lugar dela está a Leilinha E tem uma disputa entre as duas para ver quem recebe mais ligações Então, a Sheila tem uma média de 50 ligações A Leila quer chegar sem ligações para quando a Sheila voltar É por isso que elas me adoram O telefone não para, fica entupido, a culpa é minha Mas isso é bom, é sinal que os ouvintes gostam de ligar, gostam de participar E o telefone é 3386-1400 3386-1400 é o telefone da Rádio Rio de Janeiro Pode ligar que a Leila está lá, aposto para atendê-los Aqui na parte técnica está o Fabrício com a gente O Caio já está ali operando as câmeras E você também tem outro caminho para participar do programa Que é pelo WhatsApp No telefone 98486-7633 98486-7633 Você pode mandar mensagem de texto, tá bom? Mensagem escrita Não adianta mandar mensagens de voz Que a gente não vai ter como ouvir no momento Você também que está aí nos acompanhando Pelo ZYJ462 1400 kHz AM Pessoal do radinho de pilha Do radinho microsystem Do radinho elétrico Enfim, vocês que nos acompanham sempre Ouvindo pela rádio AM A rádio AM A rádio Rio de Janeiro O Gerson Simões sempre gostava de colocar isso Ela, entre as rádios AM Ela já naquela época do Gerson Ela ocupava o terceiro lugar no Ibope Então a audiência da rádio Rio de Janeiro no AM É muito forte E ela ganhou muito mais a rádio Também quando chegou A inserção da tecnologia Da internet Então com a internet Nós temos o nosso site www.radioridejaneiro.am.br Pelo site Você pode nos ver Pode nos ouvir Pode ouvir os programas Os programas ficam lá Todos armazenados É uma coisa maravilhosa O programa que você quiser Você vai entrar no site Vai na página do programa E vai ouvir A hora que você quiser Está ali o programa gravadinho Bonitinho para você ouvir E além do site Você agora tem A possibilidade de Pelo site Não precisar mais de nenhum aplicativo Para ouvir a rádio Antes você tinha que baixar Um aplicativo no seu smartphone No seu tablet Agora não precisa mais Entrando no site Indo no menu Você tem a opção Ouça ao vivo Então entrou no site Você vai escutar a rádio Rio de Janeiro De qualquer lugar Do Rio Do Brasil E do mundo Então acabou aquele problema De alguns lugares Que a rádio não pega bem Como a zona sul Da cidade do Rio A zona oeste E sobretudo Quem não é Do estado do Rio de Janeiro Então você que é de São Paulo De Minas O pessoal do Nordeste Do Centroeste Tem gente de tudo Que é lugar Ouvindo a rádio Rio de Janeiro Graças à internet E também Sobretudo Ao Facebook Depois que a rádio Entrou no Facebook Houve realmente Uma explosão De audiência De pessoas Conhecendo a rádio E de muitas E muitas vidas Que estão sendo auxiliadas Pelo conteúdo Que a rádio Rio de Janeiro Oferece Para todos vocês Que é um conteúdo De paz Um conteúdo edificante Que eleva a alma Que dá força Que dá coragem Não é à toa Que o lema O título é A rádio Da fraternidade A rádio que toda Família Pode ouvir Então Prezado ouvinte Muito obrigado A você aí do Facebook Pela ajuda Pela colaboração Por nos auxiliarem Nessa divulgação Da rádio Rio de Janeiro Então Mais uma vez A gente tem um tema Hoje de extrema relevância Nesses dias Tão difíceis Que nós estamos vivendo Vamos trazer aí Um ensinamento de Jesus Que muito é valioso Para todos nós Buscai e achareis Mas como buscar forças Como encontrar dentro de si E acionar essa alavanca da vontade Diante de situações Tão difíceis na nossa vida Depressão Ansiedade crônica Medo paralisante Como diante de tantos desafios De tantos problemas Nós vamos conseguir buscar Vamos encontrar essa força Para iniciar Nós vamos ler aqui Uma página Mais uma das belas páginas Da redação do Momento Espírita E que diz o seguinte O título da página é Ajuda-te Que o céu te ajudará Narra-se que um sábio Caminhava com os discípulos Por uma estrada tortuosa Quando encontraram um homem piedoso Que ajoelhado rogava a Deus Que o auxiliasse A tirar seu carro do atoleiro Todos olharam o devoto Sensibilizaram-se E prosseguiram Alguns quilômetros à frente Havia um outro homem Que tinha igualmente o carro atolado Num lodassal Esse, porém, esbravejava reclamando Mas tentava com todo empenho Liberar o veículo Comovido O sábio propôs Aos discípulos Ajudá-lo Reuniram todas as forças E conseguiram retirar O transporte do atoleiro Após os agradecimentos O viajante se foi feliz Os aprendizes surpresos Indagaram ao mestre Senhor O primeiro homem Orava Era piedoso E não o ajudamos Este, que era rebelde E até praguejava Recebeu nosso apoio Por quê? Sem perturbasse O nobre professor respondeu Aquele que orava Aguardava que Deus viesse fazer A tarefa que a ele competia O outro Embora desesperado por ignorância Empenhava-se Merecendo auxílio Muitos de nós Costumamos agir como o primeiro viajante Diante das dificuldades Que nos parecem insolúveis Acomodamos-nos Esperando que Deus faça A parte que nos cabe Para a solução do problema Não podemos E devemos Nós podemos E devemos Empregar esforços Para melhorar A situação Em que nos encontramos Vou repetir aqui a frase Nós podemos E devemos Empregar esforços Para melhorar A situação Em que nos encontramos Há pessoas Que desejam Ver os obstáculos Retirados do caminho Por mãos invisíveis Esquecidas De que esses obstáculos Em sua maioria Foram colocados Por nós mesmos Cabendo-nos agora A responsabilidade De retirá-los Alguns Alguns Se deixam cair No amolentamento Alegando que a situação Está difícil E que não adianta lutar Outros Não dispõem De perseverança Abandonando a luta Após ligeiros esforços Com propriedade Afirma a sabedoria popular Que pedra Que rola E não cria limo Sugerindo alteração De rota Movimento Dinamismo E realização Não basta Pedir ajuda A Deus É preciso Buscar Conforme O ensino De Jesus Buscai E achareis Batei E abrir-se Vozá Devemos Portanto Fazer a nossa parte Que Deus Nos ajudará No que não estiver Ao nosso alcance Resolver Seria ideal Que sem reclamar E pensando Corretamente Fizéssemos Esforços Para retirar Do atoleiro O carro Da nossa existência Afim de seguirmos Adiante Felizes Com coragem E disposição Confiantes De que Deus Sustentará As nossas forças Para que possamos Triunfar Pensemos nisso É a redação Do Momento Espírita Com mais Essa belíssima Página Nos conclamando A buscarmos A lutarmos Pela nossa felicidade Pela libertação Dos nossos sofrimentos E agora Claro Vamos ouvir Aqui os nossos Debatedores A Maria de Fátima Miranda Humberto Azarit Que vão responder A pergunta Da produção Do programa Miranda Como Nós podemos Diante de tantas Dificuldades Buscar Encontrar Forças Para buscar A solução Dos nossos problemas Claro Sempre contando Com a ajuda Da espiritualidade Do Cristo É muita paz Não esquecendo Não esquecendo Tem uma música Onde ela Há recursos Aquele episódio Não é Então O que é que nós vamos Aprender De tudo isso É que nenhum De nós Está deserdado Ao lado De cada um De nós Tem recursos Para esse trabalho A oração A ocupação Da mente A boa E a companhia Solidão Então A nossa volta Tem sempre Alguém disposto A colaborar Agora o que acontece Quando a bagagem Está muito pesada É natural Que você queira Se livrar dela Mas não tem como Colocar A nossa trouxinha De ferramenta Evolutiva Na porta do vizinho Porque o vizinho Já tem a sua Cada um de nós Tem aquele kit Que é necessário Para o aperfeiçoamento De si mesmo Poderemos juntos Nos auxiliar Mas nunca transferindo Para o outro A responsabilidade Que é nossa Vamos ouvir agora O nosso companheiro Humberto Azarit Júnior Também respondendo A pergunta Da produção do programa Humberto Como encontrar forças Como ter coragem Para buscar Para buscar as soluções Os desafios Enfrentar os desafios E conseguir encontrar Um pouco de paz Um pouco de esperança Para a nossa vida É Boa tarde Primeiramente Encontrando forças Em nós mesmo Se nós não acreditarmos Que podemos superar Essa dificuldade Momentânea Que nós estamos passando Nenhum que está Ao nosso redor Poderia nos ajudar Então é importante A questão do trabalho Mas primeiro Começando pelo trabalho Dentro de si mesmo Se enxergar melhor Quais são as minhas Potencialidades O que eu preciso Colocar em mãos Agora Para poder usar Nesse momento Porque às vezes A gente não se valoriza A gente muitas vezes Se autopune Com as nossas dificuldades E a gente esquece Das nossas conquistas É uma frase Bem interessante Do Chico Quando ele diz Que não sou Como gostaria de ser Mas já sou melhor Do que era Então que tal Enxergarmos As nossas potencialidades O que nós temos Muitas vezes A gente não Se percebe disso O que eu busco Por que eu estou Passando por isso A gente faz muito Essa pergunta Por que eu estou Passando por essa dificuldade Quando a verdadeira Pergunta A pergunta que nos vai Alavancar mais No nosso caminho evolutivo É para que eu estou Passando por isso E sempre como a Miranda Já colocou Eduardo Procurar ajuda Uma leitura edificante A prece A companhia de pessoas Que possam lhe fazer bem Que queiram lhe ajudar É sempre importante A gente não se isolar Porque o isolamento Tende a reforçar Os nossos pensamentos Os nossos exames Então é importante A gente procurar ajuda Sempre tem pessoas Que estão dispostas Mas a gente precisa Se abrir Porque é muito Como a gente se fecha Muitas vezes Até a estude É orgulhosa A gente não quer Incomodar o outro Não fale para o outro O outro só vai poder Participar Desse nosso problema Se nós compartilharmos Com ele As nossas dores Ele não vai poder Nos ajudar Mas certamente Vai poder nos dar Uma orientação Só o fato De nós temos Alguém que nos possa Nos ouvir Já é muito prazeroso Que é a caridade moral Que a irmã Rosália fala Que a caridade moral Eu posso dar Um saco de arroz E nunca mais Ver aquela pessoa Agora a caridade moral É o sentar E ouvir aquela pessoa Então é importante A gente buscar ajuda Mas repito Primeiramente Começando por nós mesmos O que que eu estou buscando O que que está me incomodando É A gente não pode Muitas das vezes Mudar as situações Como fala no evangelho As situações Que estão no nosso Planejamento reencarnatório Que não podem ser alteradas Mas eu posso mudar Como eu vou reagir A essas situações Tem um provérbio chinês Que diz Eu não posso evitar Que o pássaro voe Sobre minha cabeça Mas eu posso evitar Que ele faça ninho Então É importante essa reflexão A situação está aí Se apresentou É inevitável Agora como que eu vou reagir a ela Isso sim Eu posso mudar E os amigos espirituais Também Além dos encarnados Estão aí para nos ajudar Nosso anjo da guarda Aqueles nossos entes queridos Que estão aí Querendo nos ajudar Mas nós precisamos Nos sintonizar com eles Para que possamos Poder aurir melhor A seu auxílio O tempo passa rápido Já falta só 5 minutos Para o nosso intervalo E eu já quero alertar Você que está nos ouvindo Esse programa tem uma Importância muito grande Para o auxílio Das pessoas que estão Com dificuldades Sobretudo relacionadas A depressão Síndrome do pânico Associada é claro A processos ansiosos Muito fortes Ao medo Que são situações paralisantes Que é como se a pessoa Não conseguisse encontrar forças Então no segundo bloco A gente vai dar um pouco de foco Para falar dessas situações Como vencer Como encontrar forças Para buscar Ajuda Para buscar Libertação do sofrimento Através Da luta Contra a depressão Contra a síndrome do pânico E contra os nossos medos Então no segundo bloco Nós vamos dar uma ênfase Sobre isso Então a gente pede A você que está nos acompanhando Pelo Facebook E que com certeza Conhece muitas pessoas Que estão passando Por esses desafios Vamos compartilhar o programa É o tempo de Vai vir um intervalo agora Para a gente poder Focar Nessas situações Tão difíceis Que paralisam E que impedem Muitas pessoas De encontrarem E de buscarem A ajuda necessária Antes do intervalo Miranda Semana passada Na terça-feira No programa Analisando os fatos Nós conversamos Sobre a questão Do suicídio E a nossa querida amiga Ouvinte Divulgadora da Rádio Rio de Janeiro Cristal Rangel Ela fez algumas Ponderações Sobre a questão Do desespero Que nós temos Vivido dias Muito difíceis Em que o desespero Toma conta da pessoa E muitas pessoas Acabam até Tentando suicídio Ou até vindo Infelizmente Cometer o suicídio No momento De desespero E ela fez Uma colocação De que às vezes A nossa maneira De colocar A doutrina É como se fosse Tudo muito fácil Como se fosse Fácil superar Esse desespero Fosse fácil Superar As situações Angustiantes E não é A gente concorda Com ela Que não é fácil E os espíritos Também reconhecem Que um suicídio Cometido no momento De desespero Ele tem um atenuante Em relação Aquele suicídio Que foi planejado Que foi calculado Então Respondendo aí A Cristal Rangel E aos nossos ouvintes Miranda E reconhecendo Que é muito difícil Superar Esses dramas Existenciais Os desafios E o desespero Que por vezes Toma conta de nós O que fazer Nessa hora De desespero Olha É não esquecer Que tem o tempo De Deus em tudo Quando os espíritos Dizem que muitos De nós Fazemos poucos esforços É porque todos Temos os recursos Necessários A nosso alcance Às vezes Nós estamos lidando Com a situação De um companheiro Que no planejamento Reencarnatório dele Vieram comprometimentos E ele está passando Por coisas Que foram De alguma forma Vistas anteriormente A de encarnar Que daquele momento Em diante Na superação É que ele ia Amadurecer Mas olha Num planejamento Reencarnatório Quando desafios São colocados Naquela jornada Para aquele espírito Nunca está Desassociado A assistência espiritual Nunca está Dissociado Do amparo Da orientação Da proteção Dos bons espíritos Agora os poucos Esforços Que nós fazemos É porque nós Nos esquecemos Que esses recursos Estão ao alcance De todos Nenhum de nós É prioridade Para Jesus A ponto dele Ter reservado Recursos X Para um E para o outro Não Então todos nós Estamos no mesmo Barco de desafio E o suicídio A gente tem que ver O seguinte Um suicídio programado Nós convidamos Companheiros A participar dele Conosco Que ficam ali Vitalizando em nós Aquela situação Até que chega O momento grave Do desfecho Aquele suicídio Momentâneo Que é quando você No ápice de desespero Comete um desatino Esse vai ter um atenuante Mas também tem uma responsabilidade Perante a lei divina Todo crime cometido Contra a vida Tem uma responsabilidade E essa responsabilidade Vai ser gradual De acordo Com a maturidade E tudo que levou A criatura A tomar aquele ato Mas Não é que seja Não é que seja Fácil ou difícil É que nós Às vezes Nos distanciamos Do recurso Que pode nos auxiliar Naquele momento O companheiro Humberto Humberto Já narrou ali Não é E os desafios São grandes Porque nessas horas Vem o desânimo A tristeza A dificuldade De se concentrar O nosso imediatismo Nós queremos Tudo para ontem E nós queremos Dizer a Deus Como é que tem que ser Por fragilidade moral Nossa Nós queremos ensinar A Deus a ser pai Então se a coisa Não vem da forma Que eu quero Na hora que eu quero E através da pessoa Que eu escolhi Para vir É motivo de frustração De desespero E desânimo Então nessas horas De lutas Temos que saber É fácil Não é Mas não é impossível E nós temos recursos E capacidade Deus jamais permitiria Que nós lidássemos Com a situação grave Se não tivesse Ao nosso alcance A porta de saída Já aberta Só nos falta enxergá-la É A gente vai continuar No segundo bloco Eu peço E lembro a vocês Você conhece alguém Que esteja em depressão Síndrome do pânico Paralisada pelo medo Então vai marcando A pessoa aí Nos grupos de WhatsApp Compartilhe o programa Que no segundo bloco Nós vamos falar sobre isso A gente já teve Até uma participação aqui Deixa eu ver se eu acho De um ouvinte colocando É a Vera Benevides Ela diz Eu tenho 10 anos De depressão Já estou sem esperança Então Vamos tentar Falar com a Vera E com todos aqueles Que estão passando Por essa dificuldade Que há esperança sim Já voltamos Um pequeno intervalo Você viu Debate na Rio Graças a você Como membro do Clube da Fraternidade Sendo este elo forte Este programa está sendo transmitido Pelas ondas amigas Da sua Rádio Rio de Janeiro Estamos nas redes sociais Diariamente do meio dia Às cinco da tarde Transmitimos diversos programas Ao vivo pelo Facebook Você pode acompanhar Curtindo, comentando E compartilhando cada vídeo Para que mais e mais pessoas Tomem conhecimento da rádio Que toda a família pode ouvir Todos esses vídeos Estão disponíveis Em nosso canal no Youtube Visite nosso site E conheça melhor A nossa programação Rádio Rio de Janeiro Ponto AM Ponto BR A Amazon Origem Distribui no estado do Rio de Janeiro O mix de ômegas Da Amazon Estrutio Produto rico em ômega 3, 6, 7, 9 Vitamina A E é na proporção ideal Da necessidade humana E o melhor Esta composição Aumenta muito rápido A sua imunidade Lembramos você Que o óleo de avestruz Da Amazon Estrutio Caixinha Verde É alimento natural Sem conservantes Ouça esse depoimento Meu nome é Francisco Humberto de Feitas Azevedo Sou médico há 45 anos Trabalho hoje Na área de geriatria De homeopatia De nutrologia Sou o único especialista Em oncotermia Da América Latina Trouxe um aparelho Da Alemanha E trabalho com câncer Nós sabemos da importância Dos ômegas E dos óleos Uma vez que nós não produzimos O nosso organismo Não é capaz De se sustentar Sem que tenha Essa suplementação externa Fica aqui a indicação De que o melhor De todos os ômegas É o óleo de avestruz Porque ele contém também Ômega 7 Que é fundamental Para a pele Com os ômegas E o óleo de avestruz Principalmente Indico a todos os meus pacientes Até os pacientes com câncer Porque facilita A recuperação Dessa doença terrível Que é o câncer No Rio de Janeiro Niterói São Gonçalo Você encontra o óleo de avestruz E outros produtos Nas maiores farmácias Lojas de produtos naturais E também em nossa loja Na Cadeg Telefone 2589-1022 2589-1022 Ou através do nosso site Quero Óleo Deavestruz .com.br Debate na Rio Conheça a revista 1024-1060 Em contato pelo telefone E o acesso aqui na rádio Visando alcançar os mantenedores Que ainda não fizeram O cadastramento do CPF Ligue para o telefone 21-3386-1422 Ou envie os seus dados Com o CPF Telefone de contato Endereço completo Para o e-mail Clube da Fraternidade Arroba Rádio Rio de Janeiro .am.br Caso ainda não tenha Tido tempo Para atualizar o seu cadastro Você poderá fazer O seu pagamento mensal Por depósito avulso Em uma de nossas contas Nos bancos do Brasil Bradesco Itaú E Caixa Econômica Federal Veja em nosso site Os números Das agências e contas www.radiorio-de-janeiro.am.br Você já percebeu Que a matemática Está em tudo Que a gente faz Numa receita Que você prepara Uma ida ao supermercado Os números Sempre estão lá Então aproveite Que você já usa Matemática todo dia E participe da ObMap A Olimpíada Brasileira De Matemática Das Escolas Públicas As inscrições Vão até 2 de abril Em obmap.org.br Professores Inscrevam suas escolas Públicas e particulares Ministério da Educação Governo Federal Ordem e Progresso Rádio Rio de Janeiro Rádio Rio de Janeiro Mil e quatrocentos AM A emissora da fraternidade Treze horas e trinta minutos Estamos de volta Aprezados ouvintes Com o programa Debate na Rio Jornalismo Espírita Interativo no ar Eu estou aqui Na companhia De Maria de Fátima Miranda E de Humberto Azariti Júnior Estamos falando sobre um tema De grande relevância Que é como enfrentar as dificuldades Como vencer a depressão A ansiedade O medo E ter força Força de vontade O buscai e achareis Ajuda-te que o céu te ajudará Como que a gente vai conseguir Se ajudar Para merecer essa ajuda Do alto Então já tem muitas participações aqui Aos pouquinhos a gente vai trazendo Só agradecer ao pessoal Que está entrando Temos aqui uma participação Lá da África do Sul O Alex Sandro Velasco Junto com a nossa companheira Eliana Eliane Estão lá passeando Viajando E estão aqui nos assistindo Você vê como é maravilhoso De qualquer lugar que você estiver Você pode ouvir a Rádio Rio de Janeiro E nos ver Então um grande abraço Para eles que estão lá na África do Sul Mandar também um abraço aqui Para Maria Helena Tavares A Vânia Matos Fernanda Mendonça Adriane Agreles Glorinha Trindade Sara Arantes Cleide Machado Gabriela Fialho E olha quem está aqui O morcego da madrugada Olha até o morcego da madrugada Esse morcego aqui é bom Ele está lembrando O nosso morcegão aqui Que obrigado meu Deus Por ter permitido Que Chico Xavier Reencarnasse no Brasil Lembrando de Chico Xavier Não é Miranda? Por que ele está lembrando do Chico? Olha tivemos oportunidade De ouvir um depoimento De uma espírita inglesa E ela narrando das lutas Na divulgação da doutrina espírita Na Inglaterra Então ela falando Olha vocês deem graças a Deus Porque a fonte é rica e abundante De literatura E de bons exemplos Dentro do movimento espírita brasileiro E pegou Chico Xavier Como referência Alguém que reuniu Todas as lutas e dissabores E venceu a si mesmo Nos provando que era capaz E nós somos capazes Então a Valéria Ferreira Também está lembrando Que hoje é um dia muito especial Aniversário do nosso amado Chico E dos autistas Que Deus ampare a todos Então valeu Valéria Também lembrando isso aqui Mandar um grande abraço Para a Isolina Povil Maria Graça de Lima Chirre do Rosário Sempre presente A nossa querida Marlene Risso E o Marcos Benhur Feliz com o Vasco dele Mas quem aqui Mariana Beckhauser Trouxe aqui uma participação importante Nós já vamos trazer E como prometido Antes da gente entrar na questão da depressão Lembrar que você pode continuar participando O telefone é o 3386-1400 3386-1400 Até agora a Leila não recebeu ainda As 100 ligações que ela queria Então você pode continuar ligando A Xelinha está de férias Mas a Leila está ali O WhatsApp também Você pode passar mensagem No 984-86-7633 984-86-7633 Pode continuar participando Pelo site da Rádio Janeiro também Você pode nos assistir Em www.radioredejaneiro.am.br Pode nos ver e nos ouvir E você é do Facebook Vamos compartilhar o programa Nós vamos entrar agora em temas Extremamente relevantes Os nossos ouvintes estão ansiosos aqui Para que a gente fale sobre isso A questão da depressão Vamos começar aqui pelo Humberto Humberto A depressão O nosso tema de hoje é Buscar e acharês Como é que a pessoa vai encontrar forças? Como é que a pessoa vai encontrar Coragem Para buscar Se ela está paralisada Pela questão da depressão Como vencer a depressão? E aí Humberto A Joana de Ângeles Antes de você falar Ela nos auxilia na seguinte questão Para tentar entender A depressão Em dois livros Um é o triunfo pessoal E o outro Receitas de paz Ambos Psicografia do médium Divaldo Pereira Franco E a Joana vai falar o seguinte Que na raiz psicológica Do transtorno depressivo Ou de comportamento afetivo Encontra-se uma insatisfação Do ser em relação a si mesmo Que não foi solucionada Quer dizer Nós temos insatisfações íntimas Seja não aceitando A vida que nós temos A família que nós temos A dificuldade financeira A dificuldade afetiva E diante dessas dificuldades A doença Diante dessas dificuldades A gente se deprime A gente fica fragilizado E acaba entrando Num processo de depressão A Joana também diz Que a depressão tem sua origem No espírito Que reencarna com alta dose De culpa Então a Joana vai falar Da insatisfação com a vida Com os problemas E com a culpa Eu vejo Muitas pessoas Falando de culpas E essa culpa Acaba levando a pessoa A um processo de depressão Como encontrar forças Para sair disso, Humberto? É importante nós entendermos Que somos espíritos imortais Várias reencarnações Em que nos comprometemos Nos enrolamos Fruto de orgulho E egoísmo E estamos nessa encarnação Tentando caminhar Como está lá no livro dos médios São Luiz nos fala O fim exclusivo do espiritismo É a vossa melhora E só o fato de já estarmos aqui Buscando um auxílio Ouvindo a Rádio de Janeiro Já estamos dando grandes passos É claro que nos choca Essa nossa realidade Diante de todo o nosso passado Temos que aceitar tudo isso E a culpa que nos traz Até porque a sociedade Hoje em dia Nos cobra muito A sociedade nos cobra Os pais Hoje em dia O filho tem que praticar esporte Tem que estudar Tem que fazer isso Tem que tirar 100 ideias É uma coisa que me surpreende O quanto isso atinge os jovens Com depressão Ansiedade Não sabem lidar com a frustração Eu tenho um aluno Que quando ele tira 9,5 Ele fica Para se matar E nós sabemos aqui Que na nossa época Tirar 6 Virava celebridade Na turma em matemática Mas por que? É a cobrança exagerada E aí nós cada vez mais Vamos nos cobrando Por que também? A questão do perfeccionismo Nós queremos ainda ter o controle Ainda esses ranços Mas Humberto Isso é importantíssimo Porque é chamar a atenção dos pais Porque essa pressão Que se exerce hoje Sobre as crianças E sobre os jovens Está levando muitas crianças E muitos jovens A depressão Tem Filhos que quando recebem a nota Tipo 7 Já ficam com medo Como é que vai ser em casa E aí vem a questão da culpa E aí nós precisamos entender Essa nossa imortalidade A importância da prece Da busca da ajuda espiritual De conversar em casa De buscar ajuda dos amigos E entendermos Que nós vamos errar ainda Nós vamos fracassar Nós não somos perfeitos ainda Porque a gente O objetivo nosso É buscar sermos melhores Mas nós muitas das vezes Nós queremos ser o melhor O cara E aí vem a cobrança Porque quando a gente Não consegue E não vamos conseguir Muitas das vezes Aí vem a culpa É a autopunição E aí vem a depressão E todas as consequências Que advém Então a fé Leitura edificante Uma conversa saudável A busca de auxílio Em algumas vezes Especializada Se for o caso E entender Que tudo que nós estamos passando Não é por acaso É fruto das nossas reencarnações Mas estamos aqui Não é para pagar tudo isso É para nos melhorar Nos melhorarmos E uma das Algumas coisas Que sempre que nós vamos pedir Aos espíritos É E que eles sempre vão nos dar É o CPR O que é o CPR? Coragem Paciência E resignação E resignação Mas eles falam Se pedir com confiança Porque as vezes nós nos frustramos Porque nós pedimos coisas Que não estão ao nosso alcance Ou não é para nós Não é para o nosso bem Mas os espíritos falam Sempre que nós pedimos com confiança É a coragem Paciência E resignação Para encarar esses desafios A Daniela Batista Ô Miranda Ela vai nos ajudar A fazer algumas reflexões Sobre a questão da depressão E da solução Para o problema da depressão A Daniela diz o seguinte Aqui pelo Facebook Eu já passei pela depressão E pânico de morrer Um dia Não aguentava mais As sensações horríveis De não querer sair de casa Quantas pessoas eu conheço Que não conseguem sair de casa Elas estão presas Dentro da própria casa Pelo medo E pela depressão E aí ela diz E quando saia Achava que ia acontecer Algo de ruim Me ajoelhei no chão Da sala Da minha casa E chorei muito E clamei Adeus de todo meu coração E ele me atendeu Nunca mais senti nada E não precisei Tomar nenhum remédio Dou graças a Deus Ela está falando lá De Valência Na Espanha A questão da medicação Aqui A Daniela Não precisou tomar medicação Em alguns casos A gente tem que lembrar Que é necessário Muitos pacientes Com acompanhamento devido A Joana de Anjos Ela vai dizer Da questão da hereditariedade Se você tem uma mãe depressiva Um pai depressivo Você tem histórico de depressão Você traz na sua constituição genética Uma predisposição a isso Então A medicação Em alguns casos Receitada pelo psiquiatra Ela pode ser extremamente útil Para auxiliar A que você saia Da fase mais crítica Da depressão Evidentemente Que não basta o remédio E aí Miranda Uma imagem muito boa Aqui A Daniela mostrando Que o quanto a oração Foi importante para ela Nesse processo de Cura da depressão Ela se entregou E mudou A sintonia dela Não é É Às vezes nós escutamos E achamos que é só uma frase De efeito Precisamos selecionar bem A nossa companhia mental Aquele que compartilha Das nossas ideias Intenções Objetivo Desejo E vontade Se vai nos levar A paz Ao equilíbrio A tranquilidade Vamos juntos Se vai deixar dúvidas Incerteza Ansiedade Angústia Vamos fazer uma oração Para nos desligar Porque existe A influenciação espiritual Sutil Através de uma ideia De uma sugestão E nós não nos apercebemos Daqui a pouco Estamos sem capacidade De concentração Para uma oração Neste momento Que ela chegou No ápice do desespero Ela jogou-se no chão Seja de joelho Em corpo físico Ou espiritualmente E ela Buscou ajuda Jesus diz Tudo o que pedires ao pai Em meu nome Ele atenderá Agora nós vamos refletir Que nós estamos vivendo Um momento de ansiedade coletiva De frustração coletiva Por quê? Porque olha A grande maioria de nós Não foi orientado Como vencer a si mesmo Desde a infância Eu lembro que lá Nas brinhas do nordeste Quando haviam dificuldades Em família Antes de pichar E acusar As pessoas Que nos educavam Às vezes Algumas delas Sem escolaridade No mundo físico Nos ensinava A acalmar um pouquinho A elevar o pensamento A Deus A sossegar um pouco E nos fazia Refletir a situação grave Que estávamos vivendo Agora nós vamos encontrar Crianças Jovens E adultos Que já estão Numa celeridade Tal Na angústia Na depressão Porque Hoje em dia Quando uma criança Está enfrentando uma dificuldade É muito fácil Você ver um pai Chegando lá Para tirá-la da dificuldade Não Eu já passei por muita coisa Eu não quero que meu filho passe Não vamos expor As nossas crianças Mas vamos auxiliá-la A raciocinar o momento Que está vivendo Explicando o porquê E o que pode se tirar dali Tem um livro Não ir meditando a respeito Do que está sendo retirado Dela Né Esse livro E para o resto da vida São páginas Cada página É uma lição E que nos ajuda Em todas as idades Da evangelização Do pequenininho Ao idoso Nos traz lições Que nos ajudam A meditar Os valores Que nós estamos Pontuando Para a nossa existência Porque a nossa frustração É insatisfação O do outro é melhor O do outro é mais Então aquilo que eu tenho Não me basta Eu tenho que competir E sai acelerado Para atropelar o outro Quando não tira a vida Do outro Para tomar a posse Dos seus bens Né Essa ansiedade Que é justamente O imediatismo E a culpa A filosofia da culpa Não educa ninguém Mas a da responsabilidade sim Porque ninguém Aprende a fazer algo Sem a frustração Do equívoco Do erro Quando nós não sabemos Nada sobre um assunto As chances maiores É de um erro Então O erro A princípio É a tentativa De acerto frustrado Porque quando é erro E a gente se compraz Ele já não é erro Mas já é maldade em nós Já é a cristalização De uma situação Que não nos traz Felicidade e paz O que nós temos A refletir é isso É muito legal Aqui os nossos ouvintes São solidários Uns com os outros E o nosso querido Marcelo Alcântara Lá do Lar Espírita Francisco de Assis Do nosso também querido Paulo Guedes Sim Que tem o programa Nos Caminhos de Jesus O Marcelo está se Aqui ajudando A nossa Vera Benevides E ele diz assim Para ela Um grande abraço Marcelo Nunca desista de você Nunca perca a esperança Você consegue Acredite em você mesmo Isso aqui É o nosso querido Marcelo Alcântara Falando com a nossa Também ouvinte Vera Benevides Olha a ajuda Que os ouvintes O ouvinte da Rádio Rio de Janeiro É um ouvinte diferente Interagem Porque ele não só Interage conosco Como ele se solidariza Com a dor do outro ouvinte Isso é maravilhoso E aí continua aqui O Marcelo E aí o Humberto Vai comentar isso Ele diz assim Infelizmente Claro, ele diz aqui Força e fé Que o Mestre Jesus Te abençoe E te ilumine sempre Olha, fantástico Aqui, olha Marcelo Parabéns Eu tenho que trazer o Marcelo Alcântara aqui Para sentar aqui Para nos ajudar aqui Humberto Ele chama a atenção aqui Isso vale tanto Para a questão da depressão Quanto a questão do medo A influência espiritual Negativa É uma realidade Questão 459 Do Livro dos Espíritos A influência que os Espíritos Têm em nossa vida Segundo Kardec E a espiritualidade colocando Ela é muito forte A pessoa Que está em depressão A pessoa que está com medo Que está com pânico Ela se torna muito vulnerável A influência De Espíritos Obsessores O que fazer Numa situação dessa, Humberto? É importante A gente sempre buscar O amparo Se você é espírita Na casa espírita Através do passe Dua palestra Conversas edificantes Leitura E a prece Porque a gente precisa Se blindar com isso Porque Esses Espíritos Que tentam nos prejudicar Eles só atuam Se nós Dermos brecha Para ele E a partir do momento Que nós nos sintonizarmos Com a espiritualidade maior Através da leitura Do otimismo Da prece O nosso anjo da guarda Vem em nosso socorro Jesus mesmo disse Bem-aventurados Dos aflitos Que eu vos aliviarei Então Vamos recorrer a Jesus Ao Mestre Pedindo amparo Acreditando em nós mesmos É o auto perdão A gente se perdoar Porque a gente se cobra muito Se pune muito Quanto nós já Não conquistamos Nessas existências Né? Em outras existências Nos matávamos Uns aos outros Hoje em dia Estamos querendo melhorar Então por que toda essa cobrança Esse todo o peso Nas suas costas Então Buscar ajuda Né? Se fortalecer Com a prece Com a leitura Na casa espírita Com os amigos Enfim Compartilhe esse seu momento Não guarde só para você Porque isso não vai te ajudar Procure compartilhar isso Buscando sempre ajuda E amparo É uma outra Fala Miranda Ainda na fala do Humberto Nós nos lembramos Que através da televisão Nós colocamos todo tipo de lixo Né? Em nosso psiquismo Junto a nossa família E nosso lar Mas o culto do evangelho no lar Quantos conseguem fazer assiduamente? E olha Quando nós vamos Nós lidamos com uma situação Muito grave de enfermidade Existem antibióticos Que tem que ser tomados De seis de seis horas Né? Então o culto do evangelho no lar Nos dias que nós estamos vivendo Não é para ser mais uma vez por semana não, gente É para ser todos os dias Porque essa insegurança lá de fora Não pode nos vulnerabilizar A ponto Nós estagnarmos O medo Aquela preocupação Diante do desconhecido É a prudência Mas esse medo Que anestesia E que nos paralisa Isso aí É atuação De espíritos inferiores Querendo nos impedir Desenvolver aquilo Que é necessário Para que nós tenhamos tranquilidade No cumprimento Da nossa responsabilidade moral Aproveita que você taca a palavra E já responde aqui Boa tarde Então temos aqui Aquilo que nós somos capacitados Nós somos centelhas de luz E Jesus diz Brilha a vossa luz Agora como é que nós vamos acender Se nós não queremos nos predispor A fazer o trabalho necessário Para conectar o plugo na tomada É justo E o que significa isso? Tem uma fórmula Cada um de nós tem experiências diversificadas Então a dor de cada um Tem o peso e a intensidade Que nos é própria Mas nenhuma dor Vem para nos aniquilar Quando se fala dos infortunios E das lutas materiais Olha só Nós estivemos nos lembrando de Kardec Até separamos aqui no Obras Póstumas Quando ele vai conversar Sobre a missão dele E ele faz uma pergunta Disseste-me que serias para mim Um guia a ajudar-me a proteger-me Compreendo essa proteção E o seu fim em certa ordem de coisas Porque com a missão dele Em codificar a doutrina Ele estava assistido pelos espíritos Mas aí ele pergunta Mas tem de a bondade de dizer-me Se também se estende As coisas materiais da vida Então ele está perguntando Dos espíritos Se podia contar Com a assistência E com o amparo Lembrando que a assistência E o amparo Não tira do outro A responsabilidade De trabalhar e fazer a própria parte E Kardec soube fazer isso muito bem E a resposta foi A vida material é na Terra A coisa de grande importância Não te ajudar a viver Seria não te amar E não todos nós Recebemos a assistência De que necessitamos Agora acontece Que nos sentimos mais Na vida material Então nós queremos Que as coisas materialmente Sejam resolvidas Da forma que nós Identificamos que deve ser E quando a vida Não nos traz Aquilo que nós priorizamos Como sendo importante Achamos que Deus Não está nos ouvindo Não está nos assistindo Mas quando as coisas materiais Não fluem do jeito Que nós queremos É porque ali estaria Uma porta de perdição maior De equívoco maior De sofrimento maior Para nós Agradecer ao Reginaldo Do Guarujá Ao Luiz Delia Do Governador A Ângela Domingues De Fragoso Magé A Vilma de Niterói O Gesselano de Nilópolis Maria Clara Está aqui participando Pelo Facebook Pelo WhatsApp Agradecer a Cátia A Cátia Chamon De Pilares Também Mais quem aqui A Inês Também está lembrando O aniversário do Chico A Maria Isabel De São Gonçalo A Cátia do Centro Rodrigo Nosso querido Rodrigo Lá da União Espírita Carlos Chagas Vou deixar Humberto Você fazer suas considerações finais Porque o tempo O teu relógio ali Está impedoso É, vou terminar lendo Uma questão pequena aqui Do Livro dos Espíritos Para finalizar Todo esse debate Porque como a Miranda Já colocou Nós já colocamos aqui Muitas vezes Nós temos as depressões As ansiedades Nós temos isso Por quê? Porque nós queremos Além do que é o necessário Ou que nós queremos Daquela forma Que deveria ser Como nós queremos E não como tem que ser Na questão 922 Kardec pergunta A felicidade terrestre É relativa à posição De cada um O que basta Para a felicidade de um Constitui a desgraça De outro Haverá contudo Alguma soma De felicidade comum A todos os homens Com relação à vida material É a posse do necessário Com relação à vida moral A consciência tranquila E a fé no futuro Então é isso Às vezes a gente quer Mais do que necessário Quer trabalhar Desordenadamente O dia inteiro Para ter mais do que necessário E às vezes Nós não estamos Com a nossa consciência tranquila E não temos a fé no futuro A partir do momento Que nós tenhamos Essa conscientização Nós nos tornamos Pessoas ainda melhores Tem uma ouvinte aqui Ela não falou o nome dela Mas é importante Ela diz assim Ontem completaram Três anos Que perdi meu marido E fiquei com meu filho Que na época Tinha um ano e seis meses Descobri que meu filho É autista Muita culpa Pelas brigas Com meu marido Muita dificuldade Lidar com a dor Do diagnóstico Do meu filho Estou em depressão E está difícil Sair dela Ela não perdeu Ele só está invisível Não é? E os infortúnios As lutas No mundo físico São transitórias Nós somos espíritos imortais É muito bom estar na terra Vestindo corpo de carne Usufruindo tudo Que o planeta tem Top de linha Agora tecnologicamente Mas nós não somos daqui Tá? Nós não somos corpos ambulantes Nós somos espíritos Em estágio evolutivo Encarnados no corpo físico Mas coloquemos isso Em nossa cabeça O infortúnio Também é transitório Terminamos com a oração Da serenidade Concede-me Senhor A serenidade necessária Para aceitar as coisas Que eu não posso modificar Coragem Para modificar aquelas Que eu posso E sabedoria Para distinguir Umas das outras Muita paz Muita força Fé Coragem Empresados ouvintes Vamos buscar ajuda Vamos às casas espíritas Vamos às igrejas Vamos procurar os profissionais Precisamos buscar Por Jesus falou Busca e acharás Ajuda-te Que o céu te ajudarás Muita paz a todos Seja instrumento de ajuda também Com certeza Debate na Rio Ajuda-te 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 Ajuda-te